Samba é nossa forma de expressão Samba é nossa forma de expressão Eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar Eu estou aqui, o que que há? Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão Foram me chamar, foram me chamar Eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alô, Mano Lívio! Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho 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 Vamos nessa, baixinho cozinha, baixinho Vamos saudar os nossos mais velhos Temos a foto do velho Benedito aqui Fazendo toda a reverência à nossa ancestralidade Salve, salve, velho Benedito Salve, salve, velho Benedito Vamos que vamos Alvi Vamos saudar a nossa escola, simbora Como toda bola é de Pelé A flauta de Altamiro é Violão bate e pegou Todo cavaquinho é de Azevedo A voz é Roberto Ribeiro E Almir, compositor Doni Boni Doni Boni Lara Uma joia rara Joveni Joveni na pérola Doni Boni Lara Doni Boni Lara Uma joia rara Joveni na pérola Vai vadiar Junto com a Clementina E a fineza que ensina É Paulinho da Viola Genial Mestre Genial Mestre Cartola Boni 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 Lara Boni Boni Lara Uma joia rara Joveni na pérola Boni Boni Lara Boni Boni Lara Uma joia rara Joveni na pérola Vamos nessa rapaziada Vamos nessa Vou chamar meu cumpadre de padoga Pra fazer uma aqui Bora Solta a malandragem Solta a malandragem Solta a malandragem Malandragem Olha eu ando querendo falar com você Solta o marquinho Você tá sabendo que o Zeca morreu Por causa de brigas que teve com a lei Malandro Eu sei que você nem se liga no saco Te secar poeira, moleque, molaca Perdido no mundo, morrendo de amor Malandro Sou eu quem te falo em nome daquela Que na passarela é porra e estandarte E lá na favela tem nome de flor Malandro Só peço o favor de que tenhas cuidado Olha, as coisas não andam tão bem pro seu lado E assim você mata a rocinha de dor Lá, lá e 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 Baixe, baixe, bateria Baixe, baixe, bateria Esse meu mal está, esse nó na garganta Deixe estar, o próprio tempo dirá Água demais mata, planta, vai passar Vai passar, esse meu mal estar, esse nó na garganta Deixe estar, o próprio tempo girar, a água demais mata a planta Tudo que é muito é demais, peço-me perdoe a redundância Entre linhas só quero lembrar, que a terra verde um dia se cansa É uma questão de esperar, relógio que atrasa, não adianta E o veneno que cura, também pode matar Como água demais, mata a planta, vai passar Vai passar, esse meu mal estar, esse nó na garganta Deixe estar, o próprio tempo girar, a água demais mata a planta Tudo que é muito é demais, peço-me perdoe a redundância Entre linhas só quero lembrar, que a terra verde um dia se cansa É uma questão de esperar, relógio que atrasa, não adianta E o veneno que cura, também pode matar Como água demais, mata a planta, vai passar Vai passar, esse meu mal estar, esse nó na garganta Deixe estar, o próprio tempo girar, a água demais mata a planta O próprio tempo girar, a água demais mata a planta O próprio tempo girar, a água demais mata a planta Faz aquele, faz aquele partido alto cansado A Mônica deve estar feliz, hein Aí meu companheiro Sem correr, sem correr Se manda mané Que daqui a pouco os homens vem aí E quem ficar de toca não escapulir Vai entrar em cana se não se mandar E além disso Quem vem na caravana é o Fumanchu Que leva o caboclo lá pro Iucucu Que faz dançar twist, rock e tchá-tchá-tchá Se manda mané Que daqui a pouco os homens vem aí Salve, salve, padeirinha Se vai de toca não escapulir Vai entrar em cana se não se mandar Se eu que vou ficar E além disso Quem vem na caravana é o Fumanchu O Fumanchu Leva o caboclo lá pro Iucucu Que faz dançar twist, rock e tchá-tchá-tchá Já falei com o Jojota Com o Chico da Maloca e com o Zé Babu Que já foram grampeados pelo Fumanchu E deram um passeio lá no Rio Gantu Eles me responderam que quando perderam o pobre do Cé Levaram pro lugar aonde não dá pé Lugar onde muita gente virou picolé Na boca do jacaré Na boca do jacaré Se manda mané E daqui a pouco os homens vem aí Se não ficar de toca não escapulir Vai entrar em cana se não se mandar O que vou ficar E além disso Quem vem na caravana é o Fumanchu Que leva o caboclo lá pro Iucucu Chamaram o compadre pra ir no terreiro em Itacuruçá Chamaram o compadre pra ir no terreiro em Itacuruçá Viúna na bola, vamos presa E chamaram o compadre pra ir no terreiro em Itacuruçá E chamaram o compadre pra ir no terreiro em Itacuruçá Vai vendo o senhor o que eu fui arrumar Mas tem uma coisa nunca mais rolar E em Itacuruçá Dei a noite inteira comendo poeira, foi de abacá No alto terreno Itacuruçá Eu cheguei lá, alto terreno Itacuruçá Chamaram o compadre pra ir no 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 terreno Itacuruçá Vai pra Dom Maior, por favor, Dom Maior, vamos nessa Dom Maior, Dom Maior Vamos mandar aquela do Jequitibá Oh, Madeira, Madeira que tá em doido é Jequitibá Deixa a mangueira passar Oh, Madeira, Madeira que tá em doido é Jequitibá Deixa a mangueira passar Embalança, cabracha Embalança, motil Embalança, moçacha Embalança, mangueira Oh, Madeira, Madeira que tá em doido é Jequitibá Deixa a mangueira passar Deixa a mangueira passar Oh, Madeira, Madeira que tá em doido é Jequitibá Deixa a mangueira passar Embalança, cabracha Embalança, rosinha Embalança, moçada Embalança, mangueira Oh, 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 Oh E veio o fogo queimou E veio a água apagou E o machado Jequitibá Ficou O Jequitibá 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 O Madeira Madeira de Dai Noida Jequitibá Deixa a mangueira passar O Madeira Que Dai Noida Jequitibá Deixa a mangueira passar O Madeira Madeira de Dai Noida Jequitibá Que saudade, pessoal, meu amigo Deixa a mangueira passar Deixa a mangueira passar Deixa a mangueira passar Vamos nessa, vamos continuar falando de Padeirinho da Mangueira Uma vasta extensão, onde não há plantação Nem ninguém morando lá Cada um pobre que passa por ali Só pensa em construir seu lar E quando o primeiro começa Os outros depressa procuram marcar Seu pedacinho de terra pra morar E quando o primeiro começa Os outros depressa procuram marcar Seu pedacinho de terra pra morar Uma vasta extensão, onde não há plantação Nem ninguém morando lá Cada um pobre que passa por ali Só pensa em construir seu lar E quando o primeiro começa Os outros depressa procuram marcar Seu pedacinho de terra pra morar E quando o primeiro começa E quando o primeiro começa Os outros depressa procuram marcar Seu pedacinho de terra pra morar Seu pedacinho de terra pra morar Seu pedacinho de terra pra morar Favelaiani de terra pra morar Favela, Favela, Favela me nome Favela, 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 Favela Salve a banqueira. Banqueira, foste tu sempre a primeira, és a única bandeira, sem o cu e sem vaidade. Quem se muda pra banqueira é verdade, leva a vida cheia de felicidade. Quem se muda de banqueira tem saudade, voltará, ou mais cedo ou mais tarde. Eu disse banqueira, banqueira, foste tu sempre a primeira, és a única bandeira. Sem o cu e sem vaidade, quem se muda pra banqueira é verdade, leva a vida cheia de felicidade. Quem se muda de banqueira tem saudade, voltará, ou mais cedo ou mais tarde. Quem se muda pra banqueira é verdade, leva a vida que vai ter felicidade. Mas quem se muda pra banqueira tem saudade, voltará, ou mais cedo ou mais tarde. Voltará, ou mais cedo ou mais tarde. Voltará, ou mais cedo ou mais tarde. Salve a Estação Primeira de Mangueira. Opa! Memorial. Dá o tom pra ficar bom. Vamos nessa. Salve, 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 memorial da classe operária. Ah, enfim... Enfim, a esperada terça-feira, vem e compra o marcado, o memorial. Em memória do nosso legado ancestral, aqui nos reunidos, em busca do mesmo ideal. Montem, sede da cultura negra, exaltava o nome do abolicionista. José do Patrocínio. José do Patrocínio, foi o baixão, o povo que lutou na união. Montem, sede da cultura negra, exaltava o nome do abolicionista. José do Patrocínio, foi o baixão, o povo que lutou na união. Hoje a caneta está em punho, esse tempo é testemunho, que a união se fez geral. Ao som da cuica, cavaquinho e violão, o samba é de opinião e ecoa no quintal. Quando a nossa voz se faz presente, o passado sempre em nossa inspiração. Em toado, em linda melodia, assim nasce mais uma canção. Quando a nossa voz se faz presente, o passado sempre em nossa inspiração. Em toado, em linda melodia, assim nasce mais uma canção. Assim nasce mais uma canção. Vamos nessa, vamos nessa. Baixinho, baixinho, bateria. Brilhando um imenso cenário, um turbilhão de luz, de luz. Surge a imagem daquela que o meu samba atradou. Vamos juntos! Vamos juntos! A abedeste principal, o subúbrio da central, foi a violina. E o trem de roxo parte Para exaltar a sua arte Que encantou na doleira mesmo O papo apagado A potência ao infinito Continua a estrela Brilhado no céu E o trem de roxo parte Para exaltar a sua arte Que encantou na doleira Mesmo com fogo apagado A potência ao infinito Continua a estrela Brilhado no céu E o imenso cenário Contra um bilhão de luz Surgiu a imagem daquela Que meu samba tratou Mas a estrela vai brilhando E o paidei sabigando E o paidei sabigando O chão de poesia O chão de poesia A abedeste principal O sobúrbio da central Foi a pioneira A abedeste principal O sobúrbio da central Foi a pioneira E o trem de roxo parte Para exaltar a sua arte Que o trovador era Reino Com fogo apagado A potência ao infinito Continua a estrela Isso sim é o samba da opinião O olho do céu E o trem de roxo parte Vai exaltar a sua arte Vai exaltar a sua arte Que encantou a madureira Mesmo Com fogo apagado A potência ao infinito Continua a estrela Brilhando no céu Chegou Continua a estrela Brilhando no céu Continua a estrela Brilhando no céu Foi uma jura Foi uma jura Que finge nunca mais amar Foi uma jura Foi uma jura Que finge nunca mais amar Que finge nunca mais amar Ai, ai, ai Meu Deus Pra que eu jurei Todo mundo sabe Quebrei minha jura Quebrei Ai, ai, ai Meu Deus Pra que eu jurei Todo mundo sabe Quebrei minha jura Quebrei Foi uma jura Foi uma jura Foi uma jura Que finge nunca mais amar Foi uma jura Foi uma jura Foi uma jura Que finge nunca mais amar Ai, ai, ai Meu Deus Pra que eu jurei Todo mundo sabe Quebrei minha jura Quebrei minha jura Quebrei Ai, ai, ai Meu Deus Ai, ai, ai Pra que eu jurei Todo mundo sabe Quebrei minha jura Quebrei 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 minha jura Quebrei Quebrei minha jura Quebrei Se a rádio patrulha Se a rádio patrulha Se a rádio patrulha Chegasse aqui agora Seria uma grande vitória Ninguém poderia correr Agora Agora Eu quero ver Quem é malandro Não pode correr Agora Eu quero ver Agora Eu quero ver Quem é malandro Não pode correr Resistência e coragem Resistência e coragem Não lhe ofereço Quando ela chega Em todo respeito Não mereço Ter Resistência e coragem Não lhe ofereço Quando ela chega Em todo respeito Não mereço Se a rádio patrulha Chegasse aqui agora Seria uma grande vitória Ninguém poderia correr Se a rádio patrulha Se a rádio patrulha Chegasse aqui agora Seria uma grande vitória Ninguém poderia correr Agora Eu quero ver Eu quero ver Quem é malandro Não pode correr Agora Eu quero ver Quem é malandro Não pode correr Resistência e coragem Não lhe ofereço Quando ela chega Em todo respeito Não merece preço Resistência e coragem Não lhe ofereço Quando ela chega Em todo respeito Não merece Opa Se a rádio patrulha Chegasse aqui agora Seria uma grande vitória Ninguém poderia correr Se a rádio patrulha Se a rádio patrulha Se a rádio patrulha Chegasse aqui agora Seria uma grande vitória Ninguém poderia correr Agora Eu quero ver Quem é malandro Não pode correr Agora Eu quero ver Quem é malandro Não pode correr Quem é malandro Quem é malandro Não pode correr Quem é malandro Quem é malandro Não pode correr Quem é malandro Quem é malandro Quem é malandro Não pode correr Quem é malandro 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 O apeto de empado d'água enoiteceu Oi, silêncio Silêncio O Samir está dormindo O Samir está dormindo Ele foi, mas foi sorrindo A notícia chegou quando anoiteceu Escola Eu peço silêncio de um minuto Salve, geral do filme, salve a Barrafone O Vigênio está de luta O apeto de empado d'água enoiteceu Vamos juntos Partiu Não tem placas de bronze, não fica na história Sambista de rua, morre-se embora Depois de tanta alegria que ele nos deu E assim, e assim O fato é remete de novo Sambista de rua, artista do povo E é mais um que foi sem dizer adeus Silêncio Silêncio Olha o silêncio O Samir está dormindo Olha o Samir está dormindo Ele foi, mas foi sorrindo A notícia chegou quando anoiteceu Escola Eu peço silêncio de um minuto O Vigênio está de luto O apeto de empado d'água enoiteceu Partiu Ai, partiu Não tem placas de bronze, não fica na história Sambista de rua, morre sem glória Depois de tanta alegria que ele nos deu E assim, e assim O fato é remete de novo Sambista de rua, artista do povo E é mais um que foi sem dizer adeus E é mais um que foi sem dizer adeus E é mais um que foi sem dizer adeus Quem nunca viu, venha ver Vai no bexiga pra ver Vai no bexiga, vai ver O samba não levanta mais poeira Asfalto hoje cobriu nosso chão Lembranças eu tenho da Saracura Saudades tenho do nosso cordão E não se vê mais a luz da lua Mas o vai vai está firme no pedaço É tradição e o samba continua Quem nunca viu, venha ver Quem nunca viu o samba amanhecer Vai no bexiga pra ver O vai no bexiga pra ver O vai no bexiga pra ver Nem nunca viu o samba amanhecer Vai no bexiga pra ver Vai no bexiga pra ver O samba não levanta mais poeira Chega pra doca Asfalto hoje cobriu nosso chão Lembranças eu tenho da Saracura Saudades tenho do nosso cordão Bistiga pra ver Bistiga pra ver O que é só o aranha e o céu E não se vê mais a luz da lua Mas o vai vai que está firme no pedaço É tradição e o samba continua É tradição e o samba continua Quem nunca viu o samba amanhecer Vai no bexiga pra ver Quem nunca viu o samba amanhecer Vai no bexiga pra ver Vai no bexiga pra ver Vamos nessa, vamos nessa Eu era menino, mamãe disse vamos embora Você vai ser batizado no samba de Pirapora Eu era menino, mamãe disse vamos embora Você vai ser batizado no samba de Pirapora Você vai ser batizado no samba de Pirapora Eu vou pra lá, eu vou pra lá E por isso vivo assim Sempre tocando o surdo, violão e tamborim Eu vou pra lá, eu vou pra lá Ai como é bom, palestrando pra gente salvar Eu vou pra lá, eu vou pra lá Ai como é bom, palestrando pra gente salvar Mas usa a pista de verdade Mas sabe não ver se conquista Sou nascido num terreiro Sou nascido num terreiro Em São João da Boa Vista Na hora em que eu nasci Na hora em que eu nasci Na hora em que eu nasci Mamãe me jogou na pista Se daí, daitado é padre Caiu de pé essa mista Eu vou pra lá, eu vou pra lá Ai como é bom, palestrando pra gente salvar Eu vou pra lá, eu vou pra lá Eu vou pra lá, ai como é bom, palestrando pra gente salvar Me dê a minha preta, se não vem porque não quer Eu não troco o bom samba, pelo amor de uma mulher Cuidado, hein A preta ficou zangada, quase que o pau comeu Eu brinco com todo mundo, no fim do pagode, seu nego é só seu Vai pra lá Eu vou pra lá, eu vou pra lá Ai como é bom, palestrando pra gente sambar Eu vou pra lá, eu vou pra lá Ai como é bom, palestrando pra gente sambar Ai como é bom, palestrando pra gente sambar Ai como é bom, palestrando pra gente sambar Ae rapaziada, isso é o samba da opinião Isso sim, isso sim Isso sim, é o samba da opinião Olha aquele toque pra algum bonito aí meu compadre Salve a Curimba Salve o povo do Axé Salve a resistência Eu tenho Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho Eu tenho fé, pai Ogum, em minha vida Eu tenho fé, de Yeshua, o Xalá É quem me guia, da noite e no dia Eu tenho fé, dos meus orixás Eu tenho fé, pai Ogum, em minha vida Eu tenho fé, de Yeshua, o Xalá É quem me guia, da noite e no dia Eu tenho fé, dos meus orixás Oxo é seu caçador O dono da mata Eba, ei, oi, a deusa do raio chegou Eu tenho um amanheço na cachoeira Eu tenho fé, do meu amor Eu tenho uma curá de ler Eu tenho uma curá de ler A doutor baluaê, salva o banana, eu vou, 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 chumaré Eu vou chumar, eu vou chumar, pra chumar e ir manjar Eu tenho fé, vale com a minha vida, eu tenho fé, de sua rocha É quem me guia, da noite no dia, eu tenho fé, dos meus olhos Olha a flecha, Oxóssi o caçador, o dono da mata Epa, rei, oiá, a deusa do raio chegou Eu vi, mamãe Oxo na cachoeira, foi pra tampar pra curar Eu vou, mamãe Oxo na cachoeira, eu vou, vou, chumaré A doutor baluaê, salva o banana, eu vou, voxumaré Eu vou chumar, eu vou, flores ao mar, pra chumar e ir manjar Eu vou, mamãe Oxo na choeira, eu vou, Yeso na cachoeira, eu vou, vou, chumaré Eu vou jogar, flores do mar, pra saudar e emanjar Eu tenho fé, vai ouro em minha vida Eu tenho fé, de Yeshua Oxalá É quem me guia, na noite e no dia Eu tenho fé, nos meus orixás 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 Aguí, meu pai! Salve Corimba, salve Corimba Salve de palma pra Corimba Que isso, rapaz Que isso, Corimba ajeitada Manda a brasa Eu tenho um santo padroeiro poderoso Que é meu pai Ogum Eu tenho Eu tenho outro santo Que me apara na descida Que é meu pai Xangu Caú E quem me ajuda no meu caminho É nossa vida pra ir da movida no ouro É Oxum É Oxum As bandinhas que a gente não vê Não coisa que a gente não crê Além do meu pai, a tuto, a lua Mas por isso que a vida que eu levo é beleza Pesada do estenda, salve lá, cantar E cantando as vidas, alegria E afasto qualquer nostalgia Pra lá Para o amor Pesada do estenda, salve lá, cantar E a quentina Que essa minha vida Não é vida Para o ser humano Pesada do estenda, salve lá, cantar E o santo Que é meu pai Xangu Caú E quem me ajuda no meu caminho É nossa vida pra ir da movida no ouro É Oxum É Oxum Que é uma bandinha que a gente não vê Ou coisa que a gente não crê A livre meu pai, a tuto, a lua E O da lua E Por isso que a vida que eu levo é beleza Não tenho precisa, só vivo a cantar Cantando, transmito alegria E afasto qualquer nostalgia Pra lá Sei lá E 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 A E E E E E Hoje E E E Filipe Cardoso 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 E só tem cocaína geladeira A polícia foi informada que o dono da festa era vapor E o bagulho tá bem tocado dentro do congelador Aí o delegado batiu pra lá Pra dar um vagoroso perfeito dizer isso não está direito Eu vou acabar com a banda alheia Mas quando abriu a geladeira O doutor gritou muito injuriado Esse informante informou errado Porque aqui não tem sujeira Parece até festa de bíblia Só tem cocaína geladeira E eu vou apertar Vou apertar Mas não vou acender agora O meu baseado Vou apertar Mas não vou acender agora Se segura o malandro Pra fazer a cabeça tem hora Se segura o malandro Pra fazer a cabeça tem hora É, você não tá vendo que a boca tá assim de corujão E tem dedo de seta adoidando Todos eles a fim de entregar os irmãozinhos O malandro O malandro já dá um tempo Deixa essa parte sujeira embora É por isso que eu vou apertar Mas não vou acender agora E... Vou apertar Mas não vou acender agora Se segura o malandro Se segura o malandro Pra fazer a cabeça tem hora Se segura o malandro Pra fazer a cabeça tem hora Se Leonardo da vinte Por que é que eu não posso dar dois? Se Leonardo da vinte Por que é que eu não posso dar dois? Mesmo apertando Mesmo apertando na enculha malandro Pinta a sujeira depois Mesmo apertando na enculha malandro Pinta a sujeira depois Levei um bote perfeito Com um baseado Aceso na mão Tomei o sacote Regado a tapa Puta pé e pescoção E... Eu fui levado Direto à presença do doutor delegado Ele foi logo gritando Vai se abrir o malandro E me conta tudo como foi E eu respondi Se Leonardo da vinte Doutor Por que é que eu não posso dar dois? Se Leonardo da vinte Por que é que eu não posso dar dois? Se Leonardo da vinte Por que é que eu não posso dar dois? Mesmo apertando na enculha malandro Pinta a sujeira depois Mesmo apertando na enculha malandro Pinta a sujeira depois Daquela caidinha Aquela caidinha Vamos pra Autoral Vamos pra Boa e Velha Padoca Me rendeu até o apelido de Padoca Mandar um salve aí O Feijão da Rádio Samba FM Essa música já tá lá, hein Dar um salve pro Michel que conhece a Padoca também Essa história do padeiro Quis abrir seu negocinho Virar microempresário, né Mano Lu? Ter problema com o Zony E o delega no alívio Era uma padoca De uma massa muito boa Uma freguesia forte Vinha assim, várias pessoas Como é que era? Era uma padoca De uma massa muito boa Uma freguesia forte Vinha assim, várias pessoas É que aqui no meu bairro Não se pode reclamar Eu vou lá na padaria E uma massa eu vou comprar Vem bem do lado de fora Uma massa bem quentinha Tem cheiro de mato queimado Por famosa Se foi lotado de carros Fazendo fila lá fora Até que o cara padrado Resolveu averiguar Meteu o padeiro na tranca E a padaria teve que fechar Era uma padoca E a padaria E a padaria teve que fechar Era uma padoca De uma massa muito boa Uma freguesia forte Vinha assim, várias pessoas Uma freguesia forte Vinha assim, várias pessoas Uma freguesia forte Vinha assim, várias pessoas E a padaria teve que fechar Chora, Carvalho Quando a gente não pode bater na porrada A gente faz na caneta, não é não? Alô, alô meu pandeiro Aquele partido alto cansado Partido alto cansado Aí a gente resolve na caneta Pra não resolver nada na pancada E aí a gente fez assim, ó Ladrão de caneta Roubou o meu samba Diz que é bamba Mas é um tremendo caô Vacilou, vacilou Sinceramente, sua cara de pau É uma coisa fora do normal Violou meu direito autoral, seu ladrão Ladrão de caneta Roubou o meu samba Diz que é bamba Mas é um tremendo caô Vacilou, vacilou Sinceramente, sua cara de pau É uma coisa fora do normal Violou meu direito autoral Registrou No nome dele aquilo que é meu Escondeu e gravou na surdina Pra não esplanar E pra piorar E pra piorar No meu samba também Pois o nome do pai Antes fosse papai do céu Que ajuda divina Não dá pra negar Eu vou te denunciar Ladrão de caneta Roubou o meu samba X que é um tremendo caô Mas é um tremendo caô Vacilou, vacilou Sinceramente, sua cara de pau É uma coisa fora do normal Violou meu direito autoral Macacos Macacos me mordam Vejam que situação Ele vai se promovendo No rádio e na televisão Todo sorridente contente Ele diz que é a bola da vez A história se repete Eu já tô virando freguês Vou contar pra vocês Ladrão de caneta Roubou o meu samba Diz que é bamba Mas é um tremendo caô Vacilou, vacilou Sinceramente, sua cara de pau É uma coisa fora do normal Violou meu direito autoral Violou meu direito autoral Violou meu direito autoral Violou meu direito autoral Seu ladrão Não faz mais isso, não Quem manda na mata Quem manda na mata Quem manda na mata É o Xóssi O Xóssi é caçador O Xóssi é caçador Quem manda na mata Quem manda na mata É o Xóssi O Xóssi é caçador O Xóssi é caçador Quem manda na mata Quem manda na mata É o Xóssi O chá se é caçador, o chá se é caçador O chá se rodou, piô, ventania navalhosa Se a zinha bambiou, eu viro gala na roça O chá se rodou, piô, ventania navalhosa Se a zinha bambiou, eu viro gala na roça Coisas que o olho não vê e que a alma pode enxergar Zobeteiro é cachambu, dorme no pé do joar Ei, mistério é força de crer, fundamentos que vem de lá Bicho do mato, some no breu Se escondeu no juremar O chá se rodou, piô, ventania navalhosa Se a zinha bambiou, eu viro gala na roça O chá se rodou, piô, ventania navalhosa Se a zinha bambiou, eu viro gala na roça O chá se rodou, caboclo, salve as vendas da mata Caboclo, traz a bola de prata pro invad a meia-noite Lua cheia, madrugada, de feitiço e paginança Faz-se a lenda encantada O chá se rodou, caboclo, salve as vendas da mata Caboclo, traz a bola de prata pro invad a meia-noite Lua cheia, madrugada, de feitiço e paginança Faz-se a lenda encantada Hoje, feitiço e paginança Faz-se a lenda encantada O chá se rodou, piô, ventania navalhosa Se a zinha bambiou, eu viro gala na roça O chá se rodou, piô, ventania navalhosa Eu viro gala na roça O chá se rodou, caboclo, salve as vendas da mata Caboclo, traz a bola de prata pro invad a meia-noite Lua cheia, madrugada, de feitiço e paginança Faz-se a lenda encantada O chá se rodou, caboclo, para a terra da mata Caboclo, com a bola de prata pro invad a meia-noite Lua cheia, madrugada, de feitiço e paginança Faz-se a lenda encantada Hoje, feitiço e paginança Faz-se a lenda encantada O chá se rodou, piô, ventania navalhosa Se a zinha bambiou, eu viro gala na roça O chá se rodou, piô, pega minha navalhosa Se a zinha bambiou, eu viro gala na roça Quem manda na mata, quem manda na mata é o chó se O chó se é caçador, o chó se é caçador Quem manda na mata, quem manda na mata é o chó se O chó se é caçador, o chó se é caçador O chó se é caçador, o chó se é caçador O chó se é caçador, o chó se é caçador Vai, Curi! Arulê! Salve o clã dos Odessa! O chó se é caçador, o chó se é caçador O chó se é caçador, o chó se é caçador Eu vou já, já, já Eu vou já, já, já Lacei minha jangada no rio Armei minha rede pra pescar Parti com a esperança no coração Pedi olorou a presença do meu orixá Navegando no rio Encontrei-me ao chão E veio me trazer Perolas de ouro Navegando no rio Encontrei-me ao chão E veio me trazer Perolas de ouro E veio me trazer Perolas de ouro E veio me trazer mel... E veio me trazer Perolas de ouro E veio me trazer E veio me trazer Perolas de ouro Perolas de ouro Salve os nossos ancestrais Salve os nossos mais velhos Tudo começou Ali na Ipiranga Vuita, Aguação, 1240 Velho Benedito Aqui, ó Começa, meu velho Alô, família Salve o velho Benedito Salve o velho Benedito Salve o velho Benedito A minha inspiração Vem dos tempos de criança Quando o vovó cantava Aquela canção O chão de terra bastida Com muita simplicidade Onde o velho Benedito Afinava a viola A minha inspiração Vem dos tempos de criança Quando o vovó cantava Aquela canção O chão de terra bastida Com muita simplicidade Onde o velho Benedito Afinava a viola Fulia de reis Fulia de reis Com gada seressa Na rua de terra Crianças brincavam naquela viela Na brinca de pipa Cortava na mão E hoje O meu peito tem saudade E aqueles tempos de menino Tempos que não voltam mais Fulia de reis Fulia de reis Fulia de reis Jogava a seressa Na rua de terra Crianças brincavam naquela viela Na brinca de pipa Cortava na mão E hoje O meu peito tem saudade Daqueles tempos de menino Tempos que não voltam mais Xala viola A inspiração Vem dos tempos de criança Quando o vovó cantava Aquela canção E o chão de terra Batida Com muita simplicidade Onde o velho Benedito Afinava a pior Fulia de reis Com gada seressa Na rua de terra Crianças brincavam naquela viela Na brinca de pipa Cortava na mão E hoje O meu peito tem saudade E aqueles tempos de menino Tempos que não voltam mais Fulia de reis Fulia de reis Com gada seressa Na rua de terra Crianças brincavam naquela viela Na brinca de pipa Cortava na mão E hoje E hoje O meu peito tem saudade E aqueles tempos de menino Tempos que não voltam mais E aqueles tempos de menino Tempos que não voltam mais E aqueles tempos de menino Tempos que não voltam mais Vamos nessa Valeu, gente É nóis, Mano Gu Obrigado, tamo junto, rapaziada Salve, salve Salve, Mano Gu Tamo junto, obrigado Salve, velho, velho e vi Fala aí, avô Vou cantar um samba para minha avó Para a vovó Olha, cuidado, vovó Cuidado, vovó Tá pisando de um lado só Fica quieto, meu neve Eu tô pisando o céu Cuidado, vovó Cuidado, vovó Tá pisando de um lado só Fica quieto, meu neve Eu tô pisando o céu Aqui netinho danado Pra se meter no meu pisado Não é o meu pé É o sapato que está indo Olha, aqui netinho danado Pra se meter no meu pisado Não é o meu pé É o sapato que está indo E vovó vai ficar bonita A vovô vai ficar bonita De vovô vai ficar bonita Vai ficar bonita E aí, pensador? Vai ficar bonita Vou comprar pra vovô um bom laço de finta Vai ficar bonita Vou comprar pra vovô um belo laço de finta Vai ficar bonita A vovó ela agita, a vovó ela grita, vai ficar bonita Se botar na sua mesa um bolinho de pila, vai ficar bonita A vovó ela agita, um bico de chita, vai ficar bonita Se arrepita, vai ficar bonita Olha a minha avó, agora pano de chita, vai ficar bonita A minha avó gostava de pinga, vai ficar bonita A vovó ela agita, um bico de chita, vai ficar bonita É que a vovó do Lu morava na padaria, vai ficar bonita Mas a vovó do Lu morava na padaria, vai ficar bonita Se ela morava na padaria, dava uma fuchadinha Vai ficar bonita Ela fumava tudo e ainda deixava a quimpa Vai ficar bonita Olha a minha avó disse que eu ia ter uma aspirina Vai ficar bonita Olha a minha avó disse que eu ia ter uma aspirina Vai ficar bonita Você teve aspirina porque é pastilha Vai ficar bonita Você teve aspirina porque é pastilha Vai ficar bonita A minha voz fez o negócio da China Vai ficar bonita Vai ficar bonita Olha, cuidado, vovó Fica do vovó, tá pisando no lado só Só me deixa quieto, meu dedo Eu tô pisando o céu Fica do vovó Fica do vovó, tá pisando no lado só Fica quieto, meu dedo Eu tô pisando o céu E que netinho danado Tá se meter no meu pisado Não é o meu pé É o sapato que tá entortado Olha, que netinho danado Tá se meter no meu pisado Não é o meu pé É o sapato que tá entortado Fica do vovó, vai ficar bonita Vai ficar bonita Fica bonita Vai ficar 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 bonita Não só o ocupante Que a vovó só briga Fica bonita Vai ficar bonita Cuidado com a véia Que a véia se rita Vai ficar bonita Vai ficar bonita Vai ficar bonita Um beijo pra vovó de todo mundo aqui Cuidado da vovó Cuidado vovó Cuidado vovó Tá pisando num lar do só Fica quieto meu neto Eu tô pisando o sério Cuidado vovó Cuidado vovó Tá pisando num lar do só Fica quieto, meu neto, eu tô pisando o céu Fica quieto, meu neto, eu tô pisando o céu Fica quieto, meu neto, eu tô pisando o céu Faz aquela lá, meu compadre, manda a brasa Fica quieto, meu neto, eu tô pisando o céu Fica quieto, meu neto, eu tô pisando o céu Fica quieto, meu neto, eu tô pisando o céu Tem a força e a magia e a sede de coração E pra mim a alegria, o meu samba vai além É a minha bandeira, a paixão verdadeira que me satisfaz Essa missão de um menino mina os nossos quintais É um samba do alente, presente da gente, nascente da paz Essa missão de um menino mina os nossos quintais E o samba do alente, pastilha no sapato Assuma o salão meu pai Meu tio, meu tio Vai ali na frente Quebra tudo meu pai Arrasta a sandália e morena 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 Quem gosta que sabe um minutinho Arrasta a sandália e morena 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 Quando se cansa todo mundo bone Quando se cansa todo mundo bone Quem não gosta de samba O sujeito não é É ruim da cabeça O doente do pé Eu nasci com o samba E o samba me criei E no danado do samba Eu nunca me separei Samba da minha terra deixa a gente mole Quando se cansa todo mundo bone 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 E vale 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 Baxi, baxi Bidin papara Salve Gui Silveiras, Denis Costa Meus parceiros nesse som aqui Greve de Herá O Brasil encontra-se no momento embaçado da política É importante a gente dizer isso É importante dizer que a união do povo brasileiro É extremamente importante Pra que a gente consiga caminhar Num país mais justo Mais plural Beleza? E menos racista Hoje é greve geral Não tem samba carnaval Violão não tem mais bojo Cavaco não tem trinado E o motivo não é natural A tal da crise social Que é também crise moral Você é discurso o direito de casar Vamos João Para protestar A insatisfação popular Ordem e progresso Por aqui já não há O menino vai protestar O menino vai protestar O menino vai protestar Ordem e progresso Por aqui já não há O menino vai protestar Hoje é greve geral Não tem samba carnaval Não tem samba carnaval Violão não tem mais bojo Cavaco não tem trinado E o motivo não é natural A tal da crise social Que é também crise moral Você é discurso o direito de casar Para protestar A insatisfação popular Ordem e progresso Por aqui já não há O menino vai protestar Ordem e progresso Por aqui já não há O menino vai protestar Vamos João Fora quem de fora Nos assoa Que golpeia os sonhos Desse povo acalmar Eu cantei numa nação Mas eu sei que aqui É o meu lugar Fora quem de fora Nos assoa Fora quem de fora Nos assoa Que golpeia os sonhos Desse povo acalmar Eu cantei numa nação Pois eu sei que aqui É o meu lugar Pois eu sei que aqui É o meu lugar Pois eu sei que aqui É o meu lugar O menino vai protestar Para protestar A insatisfação popular Ordem e progresso Por aqui já não há O menino vai protestar O menino vai protestar O menino vai protestar O menino vai protestar De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar Com os olhos rasos d'água, ou com um sorriso na boca Com o peito cheio de má, fazendo a mágoa tão pouca Quem é bomba não podeia, falo com convicção Enquanto eu desço a bananeia, empunharei meu violão De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar Sentado em trono de rir, ou aqui nesta cadeia Eu já disse, já falei, que seja qual for a bananeia Quem é bomba não podeia, falo com convicção Enquanto eu desço a bananeia, empunharei meu violão Enquanto eu desço a bananeia, empunharei meu violão Enquanto eu desço a bananeia, empunharei meu violão Eu me via, eu me via, isolado do mundo Quando eu era vagabundo, sem meu amor Hoje em dia, hoje em dia, eu me resumirei Sou o chefe de família, da mulher e a mãe Linda, 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 linda como um querubim É negócio a famosa e vaidosa, a rosa do meu jardim Sinto, pois, a portela, gente humilde, gente pobre Que traz um samba na ferreira Um samba de gente enorme Ai, eu me via Eu me via Isolado do mundo Quando eu era um vagabundo Quando eu era um vagabundo Quando eu era um vagabundo Sem teu amor Hoje em dia, hoje em dia Eu me resumirei Eu me resumirei Sou o chefe de família Sou o chefe de família A mulher e a mãe Mas ela não sabe, não sabe, compadre, o que perdeu O amor se exere puro Um neguinho igual eu Se ela soubesse que o peito padece com a solidão Não negaria os meus beijos E me dava o seu perdão Então vai batear 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 Eu quis te dar Simbora Eu quis te dar um grande amor Mas você não Se acostumou A vida de lá O que você quer é Vai batear 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 E vai batear Vai batear Vai batear Vai batear Quem gosta da ogia da noite Pro dia não pode mudar Vive outra fantasia Não vai se acostumar Eu, eu, eu O mundo tem que te dar um lar Você gosta do sereno Meu mundo é pequeno Pra te segurar Vai procurar moradia Fazer logia na luz do ar Vai batear 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 Vai batear, vai batear, vai batear, vai batear Vai batear, vai batear, vai batear Filma na palma da mocinha, filma Vai de forma maior aí que faz Ó só um aviso hein, temos uma ganhadora dando o prêmio hein Lá na página do Cinha Samba Baixinho, 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 baixinho Filma na palma da mocinha, tá acabando, tá acabando, tá acabando Conta comigo assim ó, pra quem não vai trabalhar Amanhã eu não vou trabalhar não Amanhã eu não vou trabalhar Amanhã eu não vou trabalhar não 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 Amanhã eu não vou trabalhar Um motivo de força maior, amanhã eu não vou trabalhar Vou deixar essa tal mais valia e a minha vida reavaliar Um motivo de força maior, o patrão não vai mais explorar Vou sonhar e agir o meu sonho, que não é dos sonhos, a hora é pra sonhar Um motivo de força maior, amanhã eu não vou trabalhar Vou deixar essa tal mais valia e a minha vida reavaliar Um motivo de força maior, o patrão não vai mais explorar Vou sonhar e agir o meu sonho, que não é dos sonhos, a hora é pra sonhar Claro que na nossa caminhada, a necessidade é comum Ainda mais aqui nessa cidade, ainda mais aqui nesse país Mas existe uma diferença Entre o que é comum e o que é normal Normal é saciar o sonho, quem não entrega sempre sonho Ao sistema trabalhista prisional Normal é saciar o sonho, quem não entrega sempre sonho Ao sistema trabalhista prisional Um motivo de força maior, um motivo de força maior, amanhã eu não vou trabalhar Vou deixar essa tal mais valia e a minha vida reavaliar Um motivo de força maior, o patrão não vai mais explorar Vou sonhar e agir o meu sonho, que não é dos sonhos, a hora é pra sonhar Vou sonhar e agir o meu sonho, que não é dos sonhos, a hora é pra sonhar Virou a palma da mão, se vai! Amanhã eu não vou trabalhar não 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 Amanhã eu não vou trabalhar 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 Amanhã não vou trabalhar Isso sim, é o Samba da Opinion Alô galera Alô galera do Samba Isso sim, isso sim É o bloco da Opinion Ai chegou, chegou a Opinion do Samba A nossa raiz não irá morrer Com grano, sem grano eu estou aqui O limpeão de Samba com a roupa prevalecer O nosso Samba é produto e proceder Chegou, chegou a Opinion do Samba A nossa raiz não irá morrer Com grano, sem grano eu estou aqui O limpeão de Samba com a roupa prevalecer O nosso Samba é produto e proceder Aqui a brasa faz o rastro Em memória do nosso legado Em respeito à cultura ancestral Amanhã eu não vou trabalhar O grande geral, grande geral, porque é carnaval Sai do chão, mamas e machadores Mesmo desde plenar valor, boa acontecer O Samba saiu da graveira Almas a crise com o bloco da Opinion O Samba saiu da graveira Almas a crise com o bloco da Opinion Chegou, chegou a Opinion do Samba Almas a crise com o bloco da Opinion Música Sai do chão, gambas e baixadores, quem mantém a tradição O samba saiu da gaveta, da praça 15 pro bloco da opinião O samba saiu da gaveta, da praça 15 pro bloco da opinião O samba saiu da gaveta, da praça 15 pro bloco da opinião O samba saiu da gaveta, da praça 15 pro bloco da opinião Basta, basta, basta! Valeu, 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 gente, muito obrigado, até a próxima, valeu, rapaziada, até o junto, valeu sim, Saba, valeu, Fulizinho, valeu, Armazém.